Quinta-feira de sol com muitas nuvens durante a tarde em Cachoeira do Sul. À noite o céu ainda terá muita nebulosidade, mas não chove. A umidade relativa do ar fica entre 44 e 77%, mínima de 19 e máxima de 28 graus. Na sexta-feira o dia será chuvoso durante manhã, tarde e noite. As temperaturas ficam entre 9 e 22 graus. Já no sábado o dia será de sol com algumas nuvens. Não chove, mínima de 6, máxima de 14 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Uma massa de ar quente cobre o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira e traz mais um dia de altas temperaturas para essa época do ano. Durante a tarde, os termômetros marcam temperaturas próximas a 30 graus na maioria das regiões gaúchas. O sol aparece em todo o estado, entretanto são esperadas nuvens no decorrer do dia. Devido ao calor, não se pode descartar instabilidade muito isolada. Entre a tarde e a noite de hoje, sobretudo na metade norte. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 30 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 26. Em Passo Fundo, no norte do estado, 27 graus. E em Santa Maria, na região central, 30. Para o litoral norte, Tramandaí Torres, 23 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 27. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 27.